Will, temos vários assuntos hoje, espero que você tenha tempo aí, são várias questões, eu quero falar, claro, de economia, entrar sobre essas questões aí em relação ao payroll americano e falar um pouco mais sobre esse cenário todo, mas não tem como não falar sobre esse assunto, até estava a Débora trazendo aqui agora há pouco no nosso telão, né, a gente fazer essa pergunta especificamente aí, a compra de 35% da Avenue pelo Itaú, imagino que você deve estar num período aí de silêncio, mas eu sei que alguma coisinha dá pra gente repercutir sobre isso, queria entender, né, como que isso pode aí acabar ajudando nos investimentos, nos próximos investimentos da corretora, expectativas pra essa nova fase, sinergias, dá pra adiantar alguma coisa? Não, claro, Paula, vamos aproveitar aqui esse canal pra conversar com clientes e potenciais clientes, né, a gente tá muito feliz, né, acho que é um dia especial aqui pra Avenue, passa um filme, né, até postei agora no Instagram e LinkedIn, quatro anos atrás eu me juntava a esse projeto que consistia basicamente num monte de rascunho, impressão mesmo na parede de como seria o app da Avenue e vários rabiscos, né, numa salinha aí na Faria Lima, 30 metros quadrados ali, que o Roberto Lee, o CEO e fundador, ele quem teve essa ideia, ele bolava, né, a gente não sabia nem direito se ia parar de pé legalmente, juridicamente, tinha que ter aprovação de banco central pra fazer câmbio, a empresa nos Estados Unidos, empresa no Brasil pra coletar os recursos e enviar pra fora, enfim, muita coisa aconteceu, né, e aí quatro anos depois a gente ganha essa, eu diria uma chancela, né, de qualidade e confiança, o Itaú é a maior instituição financeira da América Latina, tem alguns trilhões de reais sob custódia, é uma marca super conhecida, que eu acho que é um histórico inequívoco, né, de geração de valor pros seus clientes, enfim, é um banco muito presente na vida de todos, e, assim, pra gente, né, então junta toda essa marca, tudo isso que eu falei de potencial e de positivo do Itaú, sendo um dos maiores canais de distribuição, né, de produtos e serviços financeiros da América Latina, com o que hoje a gente acredita, de fato, que a gente seja a maior e melhor infraestrutura de acesso offshore disponível pros brasileiros. Então, assim, o Brasil ficando mais global, e a nossa missão, ela continua, eu diria que é só um caminho, uma vertente de crescimento muito grande pra gente, né, ou seja, acessar agora esse canal de distribuição, valida a categoria, né, todo aquele receio de que a categoria de investimentos internacionais, ela é ainda muito pequena, muito incipiente, as legislações estão sendo criadas, os roteiros de como que você navega nesse mercado internacional, sendo brasileiro, ainda tá sendo criado, ainda tá sendo feito, e agora eu acho que valida a categoria, né, a partir daí agora, acho que o segundo momento vai ser um segundo momento de bastante competição, e agora a gente tem um canal de distribuição pra... pra gente conseguir desovar, né, toda essa nossa infraestrutura, e sendo maiores e mais completos em operações offshore, agora pra todos os brasileiros.